olá pessoal estamos de volta aqui para mais um vídeo vamos dar continuidade aí o nosso mvc coisado né você vai dar esse título aí é só para descontrair né mas é um conteúdo bem legal aí para ajudar um guerreiro e também aproveitar compartilhar com vocês aí vídeo anterior né eu parei aqui nós criamos o dao né criamos o contrato fizemos aquela coisa toda agora vamos criar o nosso controle né a gente foi lá é separou a nossa camada embora que eu não não mostrei a separação em si né mas eu aproveitei um projeto aqui que eu tô fazendo de exemplo para um usuário né assim ele ele tinha uma dúvida aí sobre um funcionamento um bom funcionamento a uma ideia dele eu criei um um projeto baseado na ideia dele no ambiente dele uma estrutura de pensamento compartilhado com ele então tô aproveitando parte desse dessa ideia dele aqui para construir um outro exemplo para um outro usuário assim a gente vai 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 viver né é bem legal esse 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 conceito essa essa coisa que a gente está fazendo aqui compartilhamento do conhecimento aqui é bem legal bem legal eu fico feliz e tá podendo ajudar então vamos lá então primeiro vamos criar o nosso controle né então controle vamos criar também aqui nosso type né type e vou fazer o nosso ai controle mesa né vamos chamar assim né vai ser a nossa interface né o outro shift g né vamos salvar aqui né vamos nós temos o dao vamos criar nossa controle né não vou seguir aquele conceito né app.controller.contrato né então vai ser o nosso controle né então já tem o meu contrato né vamos criar o meu contrato né vamos criar agora a nossa o nosso controle ele em si né então vamos aqui o nosso type né vou fazer ter controle mesa né vai ser uma classe que vai vai herdar de interface de object né e vai implementar meu ai controle mesa né ok vou ter meu escopo private meu escopo public né e vou dar o uses aqui e uses né no meu app né primeiro app.controller.controller.contrato né o nosso contrato vou precisar do meu model né e meu down né então aqui é um ponto 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 contrato né e vou ter também meu app.dao.contrator.com gente sempre trabalha para interface, esse aqui é um conceito aí bem legal que eu aconselho vocês deram uma estudada aí, vale a pena aí, tem muito conteúdo bom aí, eu recomendo aí um Academia do Código aí do Túlio Bittencourt aí, o Alessandro também é, tem conteúdo, muito conteúdo sobre interface muito bom lá, muito legal, recomendo a todos, beleza? Então vamos lá, vamos criar aquele nosso velho esqueleto, né? Constructo.create, tem maneira de você criar já um template disso aqui, certo? Eu sempre gosto de escrever, porque toda vez que eu escrevo, eu tô praticando cada vez mais, entendeu? Class Function, vou chamar de new, vai me devolver um iController, né? Mesa, beleza? Então aqui é um esqueleto básico, Ctrl Shift C, eu sempre vou logo, no meu C vai pedir um result, quem implementa a minha interface, self.create, beleza? Então já tenho aqui a minha, a minha itens básico em si, né? Então o que é que eu preciso agora? Vamos raciocinar, né? Então vamos aqui, primeiro, eu preciso de um método pra buscar, né? Pra buscar aquele meu conteúdo, então, ó, find, né? Aqui, uma função, né? Function, eu vou chamar de find, né? Aqui, no meu find, eu vou querer passar um id do tipo integer, né? Que também eu vou botar um default zero, caso não vou. Como eu tô trabalhando sempre pra minha interface, vou dizer, ah, eu vou devolver um iController mesmo, certo? Então já tenho o meu item de buscar, né? Vou ter o meu item de salvar, vou até dar um, vou pegar aqui, aqui, vamos fazer do zero, né? Vai ser uma, uma function, certo? Que também vai ser um save, né? Salvar pode ser um, uma inserção, ou uma alteração, pouco me importa, né? Ele vai me pedir um model do tipo iModelMesa, né? Acreditado no mesmo, então vou ter um mês e vou devolver o meu iControllerMesa, né? Eu tô trabalhando pra minha interface, então vou devolver ela, né? Eu preciso agora de um método delete, né? Também é a mesma coisa. Function, né? Vou chamar delete, o meu delete vai precisar do id, né? Eu vou até fazer isso aqui, ó, delete, vai passar coisa. Beleza? Então, ctrl, shift, c, deixa já os meus métodos implementados. Agora vamos, vamos pro que interessa, assim, né? Então, assim, você tá trabalhando lá pra listar, né? Quando você faz o find, você sempre tá usando dbgrid, né? Você tá usando lá, passa um dataset pra dbgrid, pra listar aquela coisa toda. Beleza? Então, o que é que eu preciso? De um dataset, né? Function, né? Que eu vou chamar de dataset, né? Opa, aqui, dataset. Vai me devolver um tdataset, né? De onde vem, pouco me importa. Então, aqui eu vou ter que dar o meu dataset, né? Então, eu vou ter o meu dataset, né? Ctrl, shift, c, deixar ele aqui por enquanto. Então, já tem meu dataset. Lá, também, nas minhas views, eu vou precisar do meu módulo, né? O meu módulo vai ter lá pra você preencher alguma coisa e devolver. Por exemplo, por save, você tem que mandar um módulo, você vai precisar de um módulo. Então, vai ter function, né? Vou ter um módulo, que é do tipo iModelMesa, né? Que eu tô trabalhando aqui com mesa. Então, eu já tenho os meus métodos, assim, que eu creio que seja mais comum que eu vou utilizar, né? Então, aqui, como eu vou devolver um módulo, né? Então, eu vou precisar de um módulo aqui, porque se eu devolver no result, a vida útil é do begin do end. Então, aqui, o meu módulo vai pertencer ao objeto controller, né? Então, iModelMesa, né? Então, meu módulo é do tipo mesa, né? Vou precisar também de um DAO, né? Porque quando eu fizer um find, eu vou precisar de um DAO, vou chamar aqui FDAO, né? Meu DAO é do tipo iDALMesa, né? Que eu vou precisar buscar lá aquela coisa toda, certo? Então, o que que eu preciso agora, né? Como eu tenho dois objetos, eu preciso instanciá-los, né? Então, vou botar aqui no meu create, certo? Vou dizer que meu fmodel, aí, aqui, o meu controller, ele pode conhecer o meu, minhas classes concretas, né? Então, eu vou precisar DAO uses no meu model.mesa, né? Ó, addmodelMesa e no meu DAO.mesa, né? Que são as implementações, né? Então, no meu model, então, aqui, vou ter tmodelMesa, né? Ponto new. Criei minha instância de mesa, né? Do meu model, vou criar uma instância do meu DAO, tdaoMesa, né? Ponto new. Só que meu new aqui, ó, ele tá pedindo uma engine. É, agora o bicho pegou. Então, essa engine aqui, né? Qual será a minha engine? Vou botar até uma interrogação aqui, por enquanto. Minha engine é uma engine genérica, que eu não sei de onde é, certo? Então, é, vou deixar aqui, vou passar por enquanto aqui new, né? Só pra, pra não ficar apresentando esse erro, né? Ó, deixa eu salvar logo aqui. Então, ó, dentro do meu controller, né? Vou dizer que é meu app.controller, né? Ponto mesa, né? Que é a minha implementação. Então, ó, já criei. Aí, vamos para, para, vamos aqui. Vamos logo resolver isso aqui, né? Então, ó, aqui, você lembra do HC componente, né? Você já viu o HC componente. Então, ó, no meu DM, que é meu data módulo, onde tá a minha conexão, eu vou precisar de um método, né? Que ele me devolva uma engine genérica. Qual é? Pô, me importa, certo? Então, eu vou criar um método function, certo? Que eu vou chamar aqui de get, ó, get engine, certo? E vai me devolver um iHC engine. Aqui eu vou dar use, ó, em hc engine contrato, certo? Então, ele vai me ser um hc engine. De onde vem, pouco me importa. Ctrl Shift C, certo? Vai me devolver. Quem é que eu vou usar aqui no meu result, ó? Result vai receber, ó. Como eu estou usando faridac, ó, faridac, unidac aqui, nesse caso, certo? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Ó. E uses hc engine unidac. Simples assim. Então, aqui eu vou dizer, ó, thc engine unidac.new. Ele me pede uma conexão, né? É que é uniconect, o nome da mesma coisa. E pede um parâmetro aqui, que é do database, que é aquele que o hc usa, certo? Aqui eu posso botar db9. Não vou usar esse conceito aqui, dado banco de dados. Nesse ambiente aqui. Pronto, já tem meu, que devolve uma engine genérica, certo? Nesse caso aqui, é a implementação de unidac. Mas pode ser o faridac, pode ser um hc component, pode ser um unidac, um zews, enfim. Pouco me importa. No meu controller aqui, ele tá pedindo um, ó. Um hc engine. Quem é que faz? Sei lá. Vou dar o uses aqui no meu dm, certo? Deu uses no meu dm. Vou dizer dm. Me dá um get engine. Pouco me não importa lá o que for. Você vai me devolver uma get engine. Beleza? Ele vai criar uma engine genérica, vai passar para o meu cliente do meu dm e vai injetar dentro do meu dm. A quem? Um unidac. Pode ser um faridac, pode ser qualquer coisa. Nesse caso específico aqui, como eu tô usando unidac, ele vai gerar um unidac aqui, né? O engine unidac. Beleza? Então, nós já resolvemos o problema da engine. Meu DAW lá precisou saber que é um faridac? Pra ele, pouco importa. Ele pediu um iengine. Beleza? Então, tá aí. Meu controller criou. Então, agora, vamos começar com o módulo. Meu módulo tá pedindo aqui, CTRL, SHIFT, C. O que que meu módulo tá pedindo? Um i módulo mesa. Então, result, recebe. Vai receber f módulo, né? De onde é? Pouco me importa. É meu módulo ali de cima. Meu dataset. Vai devolver, ó. Result, recebe. Quem é que tem um dataset, né? Meu f engine, ó. F. E eu botei aqui meu módulo, meu DAW, né? Voltou o meu engine aqui, ó. Ó. Tá, tá. Eu vou precisar do meu engine aqui, que eu passei, ó. Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Meu f engine, porque eu vou ter que devolver um dataset, né? Então, i hc engine, né? Então, aqui eu vou ter que dar o uses em hc engine contract, né? Contrato. Então, aqui eu vou declarar a minha, a engine, né? Então, aqui, no meu construtor, né? Ó. Quando eu criar o meu engine, eu vou fazer aqui, f engine, vai receber o meu dm get engine, ó. Então, ctrl x, ele vai segurar o ponteiro, né? E vai passar meu f engine como parâmetro. É a ordem, a mesma coisa. Apenas que ele vai segurar a engine aí, né? Posso até fazer isso aqui. Ctrl x, faço aqui, crio a engine, crio o DAW e depois crio o módulo. A ordem não vai fazer. Desde que o engine tem que ser criado primeiro, pra depois passar pro DAW. Beleza? Então, no meu dataset aqui, agora, f engine.dataset. Ele que vai devolver, que vai tá lá com o resultado. Beleza? De onde vem, como fez, o que fez, pra mim, pouco importa. Beleza? Então, ó. Já fizemos o dataset. Vamos aqui pro delete, né? Então, meu delete, ó. Result self, né? Eu tô trabalhando pro iControl aqui, pra mim ter fez. Então, vou devolver. E aqui, ó. FDAW, certo? Ó. Ponto, delete. Ele pede um ID, né? ID, passo pra lá. Beleza? O meu find, o meu save, né? O meu save, ó. Também é a mesma coisa. Result recebe self, né? E meu fDAW, né? Meu DAW, ponto, save. Certo? Vai passar o meu aModel, certo? De onde vem, o que que tem? Pouco me importa. Eu recebi um mod, eu vou devolver lá pro meu DAW. Beleza? O meu find, ó. O meu find aqui, ó. Lá no meu DAW, certo? No meu DAW, quando eu fiz um find, certo? Find, ele foi, preencheu e devolveu a engine C, né? Que é aquela engine que ele recebeu no create, né? Então, se eu já fiz isso aqui, ó. No meu controller, né? Vai ser result recebe self, né? Certo? E aqui, fDAW, ponto, find. Só vou passar o aID, certo? Como o result dele já é o mesmo engine que foi passado aqui, eu não vou precisar fazer nada. Somente fazer isso aqui, ó. Fazer o find. Beleza? Então, ó. Depois dos métodos definidos, ctrl-c, vou lá pro meu controller dizer, ó. Os métodos publicáveis são esses. Então, vou precisar aqui agora, ó. E uses, né? De quem? O meu app, ponto, model, ponto, contrato, né? Já foi um. É, qual é o outro? Data, ponto, DB, né? Que é o meu dataset. Então, ó. Já tá aqui pronto pra ser usado. Shift F9. Se eu não errei nada, já vai tá funcionando. Então, aparentemente, galera, na teoria tá bonito, né? Vamos ver isso aqui na prática, né? Então, nós já temos tudo isso funcionando. Vamos até fechar isso aqui pra diminuir espaço aí na tela, né? A gente já definiu. Vamos deixar só aqui o nosso DM. Vamos para o main aqui, né? Aqui é a minha tela de rascunho, né? Vamos pegar aqui, ctrl-alt-p. Vamos colocar uma dbgrid, certo? Então, vou colocar essa dbgrid aqui. Só pra gente ver se funcionando aqui, né? Então, minha dbgrid, ctrl-alt-p. Vamos botar um datasource, certo? Vou botar aqui esse datasource. Vou tirar só esse 1. Sem nada aqui, porque vai ser dinâmico. Minha dbgrid é ligada ao meu datasource aqui, né? Então, vamos botar um botão aqui. Ctrl-alt-p. Vamos botar um botão pra listar, né? Primeiro, vamos chamar esse aqui listar, né? Aqui, listar. Beleza? Então, o que que o meu listar vai fazer? Primeiro, eu preciso do nosso controller, né? Então, vou botar app.controller.contrato, né? Então, vou criar uma variável, certo? F.controller, certo? É do tipo i.controller.mesa, certo? No create do meu formulário, né? Eu vou dizer, ao criar o db, vou dizer que meu F.controller vai receber uma instância, né? Aí, aqui, eu posso dar um controller.mesa, né? Eu posso dar o user nele, né? Então, tcontroller.mesa.new, certo? Já criei uma instância dele. tcontroller.mesa.new.app.controller.mesa, porque ele tá dando erro. Ah, é coisa de do Delphi, certo? Então, salvei. Vamos aqui. No listar, né? Vou dizer que meu datasource.dataset vai receber quem? Meu F.controller.find, né? Vou passar já zero por default e vai devolver o meu dataset. Então, ele vai fazer um find, certo? E vai devolver um dataset para aquele meu controle. Vamos ver isso aqui funcionando, né? Então, se eu der um open, abriu. Meu banco de dados tá vazio. Realmente tá vazio. Então, vamos criar um botão aqui para a gente adicionar, né? Vamos criar um crudezinho aqui para a gente adicionar, né? Vou criar aqui mesmo, galera, que é didático. Eu vou criar aqui do lado. Então, ó. Vou criar aqui um ctrl-alt-p. Vou botar só um edit normal, né? Vamos botar um edit, certo? Um edit. E vamos botar ctrl-alt-p um botão, né? Aqui. E vamos adicionar, né? Add. Beleza? Então, vamos adicionar. Esse aqui eu vou dar um nome de... Ó. Texto. Vou botar vazio, né? O name dele. Vou botar aqui. Edt. Descricão, né? Que é a descrição da mesa. Beleza? Então, aqui, ó. No meu adicionar. O que é que eu vou fazer? Vou pegar meu fcontroller, né? Fcontroller, ponto, save. Ele pede um model, né? Então, o que é que eu vou fazer? Quem é que tá com o meu model? Fcontroller, né? Ponto, model, ponto. Vou botar uma descrição, né? Vou até fazer isso aqui, ó. Pega o meu model. A descrição é o meu edt. Descrição, ponto, text. Text, né? E vou dizer que o ponto status da minha mesa, né? O status, ele pede um t status. Então, alt f11. Eu tenho aqui o meu types. App.types, né? Então, aqui. T, mesa. Acho que é mesa. Não. É status mesa. É status mesa. Ponto, livre. Ela sempre vai criar como livre, né? Ó, certo? Então, ele fez isso aqui. Adicionou. Deixa eu ver. Esse controle. Salva. Pronto. Então, ó. Adicionando uma mesa, né? Depois dele adicionado, né? O que é que eu vou fazer? Vou dizer, ó. Datasource.dataset.refresh. Ele atualiza. Isso se if meu datasource.dataset, né? For diferente de new. Ou assign, né? Vamos usar o assign, né? Assign de quem? Do meu datasource.dataset. Se ele tiver criado, ele vai fazer um refresh. Beleza? Então, se eu não errei nada, galera, é pra tá funcionando. Então, vamos lá. Vou listar. Tá aqui. Vou dizer aqui, ó. Mesa. 01. Certo? Vamos adicionar. Opa! Deu. Ah, o dataset tá fechado. Onclosed.dataset. Porque ele tá fechado. Aqui tá dando aquele conflito, ó. Ele gravou, ó. Se eu botar mesa 2, ó. Ó. Aqui tá dando aquele problema, ó. Fechado. Não sei se vocês observaram que eu tô usando um único dataset. Vamos resolver isso aqui agora. Ó. Lá no meu DAO, não sei se vocês viram, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Chamei o FIND. Ele tá usando o FENGINE. Certo, ó. No meu SAVE, também tá usando a mesma coisa que o IS EXIST. Também tá usando única FENGINE pra tudo. Certo? Pra tudo ele tá usando aqui, é... O que é que a gente pode fazer aqui pra gente resolver isso aqui, ó. Eu nunca ter uma única ENGINE pra fazer todos os métodos. Eu posso ter aqui várias ENGINES pra fazer várias coisas. Certo? Então, ó. Primeiro, o meu método aqui, ó. Ele me devolve uma ENGINE, né. Essa ENGINE aqui é uma função que devolve um objeto. Certo? Então, aqui no meu DAO, em vez de eu receber uma ENGINE, certo? Eu vou dizer que essa minha ENGINE, ó. A gente pode fazer aqui, ó. T FUNC do tipo IHC ENGINE. Certo? Vai ser uma função do tipo HC ENGINE. O meu CREATE também vai ser uma função do HC ENGINE. Aqui vai ser uma função também, né. O meu NEW também não vai mais receber uma ENGINE concreta. Vai receber um método que vai criar toda vez que eu precisar. Então, ó. Aqui, ó. Tô recebendo uma ENGINE. Uma função que quando eu chamar essa ENGINE, ele sempre vai me criar uma instância nova da minha ENGINE, né. Então, aqui. Quando eu vou começar com IS EXISTE, né. Então, aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. VAR minha LENGINE do tipo IHC ENGINE, certo? Vou declarar uma variável. E vou dizer que minha LENGINE vai receber uma FENGINE, né. Quando eu faço, chamo esse FENGINE, ele tá criando, através de uma função anônima, uma instância de uma ENGINE que eu não sei quem é, certo? Vai me devolver o ponteiro pra essa variável, certo? Aqui, eu não vou precisar fazer isso. E aqui, ó. Faço só isso aqui, ó. CTRL, SHIFT, J, né. Aqui vai ser LENGINE, certo? Então, meu SELECT vai passar pra isso, certo? Aqui, ele vai devolver um booleano. Show de bola. Então, vou até dar um CTRL, C aqui, ó. CTRL, C. Quando for um FIND, certo? Também um FIND, eu posso até fazer no meu FIND aqui, já, ó. É... A criação direta, ó. Então, posso até fazer isso aqui, ó. CTRL, SHIFT, J. No lugar de FENGINE, eu vou botar aqui RESULT, né. No meu RESULT. Aí, o que é que eu vou fazer? Tiro, ó. No meu RESULT. RESULT, vai receber o FENGINE, né. Que ele vai criar um ENGINE, que aqui é criando, né, um ponteiro. Ele tá criando o ENGINE, devolvendo pra esse meu RESULT, que é do tipo de uma variável, né. Vai fazer um SELECT, vai fazer seu RESULT, aquela coisa toda. E meu RESULT só recebe um OPEN, porque já tá lá o meu RESULT, né. Então, um pouco complexo aqui, mas vocês votarem o código, vocês vão entender. O meu DELETE, aqui eu vou fazer, criar minha ENGINE, certo? RESULT, SELF. Minha FENGINE, minha... Aqui, eu vou botar FENGINE, né. Que ele vai criar. Aqui vai ser meu LENGINE, de local, né. Aqui também vai ser CTRL, SHIFT, J. Vai ser minha LENGINE, certo? Beleza? Aqui eu vou copiar, CTRL, C. E vou pro meu SAVE. Meu SAVE também vai ser a mesma coisa. Vou criar local, né. Então, vai passar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui todos, né. CTRL, SHIFT, J. Em vez de C, vai ser LENGINE, certo? Então, ó. Aqui, vou fazer minha LENGINE. Vai receber um FENGINE, né. FENGINE, ok? Aqui, posso tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui. E o resultado é o mesmo. Entendeu, galera? Apenas tudo. Pra ficar mais didático, né. Em vez de C, FENGINE, né. CTRL, SHIFT, J. Eu vou fazer FGET ENGINE, certo? Então, ó. Assim fica mais, ó. FGET ENGINE. Ele cria uma ENGINE, né. Fica mais didático, pra vocês entenderem. Então, aqui. Aí, lá no meu CONTROLLER, agora. CONTROLLER MESA. E no meu DM, aqui, ó. Certo? No meu CONTROLLER, na hora que eu criar aqui minha ENGINE, ó. A gente vai ter que mudar algumas coisas aqui, ó. No CREATE, ele já tá dando erro, certo? Que ele tá pedindo a FENGINE, certo? Então, isso aqui vai morrer, ó. Em vez de ser de FENGINE, vai ser DM.GET ENGINE. Vai passar referência desse método pra dentro do meu DAW. Ó, certo? E vai devolver o que for. Então, no meu DATASET. Aqui, vamos buscar aqui, ó. FIND. FIND. Vai buscar aqui. E aqui vai fazer o meu FENGINE. Vai devolver o meu FIND que veio de lá, certo? O meu CREATE, por enquanto, não vai ter nada. No meu SAVE, ele também não vai ter nada de alteração. No meu DELET também não. No meu DATASET aqui, ele vai ter que devolver alguma coisa, né? Então, ó. Vou fazer. Se o meu FENGINE, certo? For igual a NIL, né? É porque não existe ainda um... É... Não, posso deixar aqui. Porque ele vai precisar de alguma coisa. Sem... Posso até fazer isso. Aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Se for igual a NIL, né? Posso abrir um RAISE aqui, ó. RAISE. EXCEPT. ENGINE. NOT FOUND. Vamos botar aqui. ENGINE. NOT FOUND. Não é só para estourar um erro, para obrigar o cara a fazer um FIND, né? Pronto. Salvei. Vamos ver agora o resultado, né? O que mudou aqui nessa LOST? Epa, deu erro. Erro de que? Ah, porque faltou o parênteses, né? Então, vamos aqui. Tem outro erro. SISÚTILS. É, não está aqui. Vamos dar o SISÚTILS. Vírgula. SISTEM.SISÚTILS, né? E vamos dar um F9. Então, ó. LISTAR. Listei, né? Então, tem MESA 2. Agora, vamos botar MESA 03, né? Vamos adicionar. Opa! Ele está fechando. Porque ele está pedindo um DATASET. Espera aí. Vamos ver porque ele fechou, né? Porque quando eu faço um FIND, certo? Eu passei o ponteiro para o meu FIND, quando eu chamo o DATASET, ele pega o DATASET, certo? Quando eu faço um SAVE, passei o SAVE, passei o SAVE, passei o SAVE, passei o SAVE, deixa eu ver aqui só, só. Quando eu faço o SAVE, passei o SAVE, passei. Transação Executei o local Certo Quando eu faço Find Result Criei a engine Certo Passei o open Select from Porque ele fechou Passei o result Result.open Beleza Ele está open Deixa eu raciocinar aqui De novo Então Datasource Fiz o find E o dataset No meu Controller Ciasign Eu fiz um refresh Está aqui de novo Listar Mesa Mesa 04 Fechou Estranho Espera aí Vamos raciocinar Vamos resolver isso aqui Não é para ele fechar Que eu peguei o dataset Vamos ver onde foi que eu errei Criei Passei o get engine Criei o modo Beleza Passo Passo o find Passo O engine Ct o engine Certo F Get engine Ele me deu um ponteiro Ele me deu um ponteiro Fiz Ah Está certo Está certo Está certo Está certíssimo Está errado não Eu que errei Eu que errei aqui no controller No save Eu estou usando o mesmo Dao Que foi criado Aqui Então quando eu criei Esse dao Ele está usando Essa get engine Certo No meu save Aqui Tanto no save Como no delete Aqui eu não vou usar esse dao Vou usar Vou usar t É Dao Mesa Certo Ponto new Vou criar uma nova instância Vou passar meu dm Chamado get engine Ele vai salvar O meu modo Certo Então no meu save Não tem que ter Aquele engine Né No meu delete Também não vou ter que fazer isso Certo Meu delete tem que ser independente Ok No meu find Aqui Tudo bem Ele vai pegar a engine Que está lá Porque ele tem que segurar o ponteiro Por causa do dataset Beleza Então ele sempre vai substituir É no meu save E no meu delete Que é diferente Certo Então agora sim Então Listar Mesa 4 É aqui Mesa 5 Né Vou salvar Adiciono Opa Ainda Ainda está Por que Está fechado Não é para estar fechado Porque agora aqui Ele está Deixa eu ver agora aqui No botão Né Será porque Será porque Tg Saga Deixa eu fazer aqui O diferente De new Certo E Meu dataset Set Que Ponto Ative Se ele estiver ativo Ele faz um refresh Se não Não vai fazer nada Mas Mas Salvei Né Quando eu salvo Quando eu for salvo Certo Crio uma instância E chamo Ele Tá certo No meu Find Ele sempre Ah Porque ele Cria Vamos fazer de novo Aqui Então Listar Mesa 6 Né Mesa 6 É 0 6 Né Adicionei Ó Quando eu adiciono Ele está fechando O meu Dataset Que não é Para fechar O meu Dataset F Controle Ah Porque é Estou chamando O save Dele Estou passando O meu Model Quando eu chamei Meu Model Ele devolveu O meu Model Meu Model Quando eu Salvei T Down Mesa Criei Uma Passei Passei O meu Save E passei O meu Model No meu Get Engine Ele Cria Sempre Uma Nova Engine E Devolve Que eu Estou passando O Neo Certo Processo Processo O save Como eu criei Deu um Construtor Passei Passei Engine No meu Save Result Self Peguei Engine Fiz Fiz Exist 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 Também Está criando Uma nova Engine Certo Passei L Engine L Engine Passei Passei Start Transact Exec SQL Commit Allback Interessante Mas Era Pela Lógica É Para Mesa 07 Refresh Ele Fechou Teria Que Abrir De novo Para Fazer Um Refresh Mas Eu Não Gosto Quando Eu Faço Um Refresh Ele Faz Aquilo Eu Poderia Aqui Em vez De Fazer Um Refresh Botar Um Clique De novo Fazer Ele Buscar De Novo Só Que Ali Ele Passa O Dataset Sempre Buscando Do Find Controller Criei O Controller Passei O Controller Left Controller Faz Fiz Um Find Né Fiz Um Find Result Self Passei A Engine Né Fui Lá Peguei O Dataset Ele Pega O Engine Seta O Dataset Sempre O Dataset Ele Vai Buscar Find Find Ele Buscou E Set O Engine Dataset Ele Buscou Certo Quando eu salvo Eu Result Self Criei Uma Nova Instância Criei O Save Então Ali É Novo Novo Engine Que eu Estou Passando Aqui Uma Novo Engine Passei Passei O Meu Model Interessante Interessante Galera Eu Passei O Meu Dataset Se eu Salvei Não é Para ele Salvo Passei O Model Datasource Dataset Fiz Um Refresh Não Queria Fazer Isso Eu Vou Deixar Aqui Comentado Mas Depois Eu Vou Eu Vou Fussar Isso Bem Mais Detalhado Então Aqui Eu Vou Botar Aqui Botão Um Ponto Clique Simular O Clique Do Botão Esse Aqui É Botão Deixa Dar O Nome Esse Botão Aqui Galera Nome BTN É Listar Então Ali Agora Tem que ser BTN Listar Ponto Clique Mas Não Era Isso Que Eu Queria Dar Refresh Direto Mas Vamos Lá Então Mesa 7 Mesa 08 Ele Vai E Adicionou Mesa 09 Que Vai Foi Certo Então Aqui Quando Eu Der Duplo Clique Aqui Eu Vou Dizer Para Ele Preencher O Campo Aqui E Embaixo Eu Vou Dar O Salvar Aqui Criar Um Botão Salvar Então Vamos Aqui Quando Eu Der Duplo Clique Vamos Aqui O Raciocin Né Então Um Double Clique Né Tá Aqui Um Double Clique Certo Vou Ver Se O Meu É DB Grid 1. Data 7 Data Source . Data 7 . Aqui Vamos Ver Primeiro Se Ele É Diferente De New Né Porque Pode Ser Que Eu Não Tenha Setado Ainda Ali O Data 7 Né Então Se For Diferente De New E Né Data 7 Control C Ponto Active Né Se Isso For Assim Né F Controller Ponto Delete Né Ele Eu Que O Campo É O I I D Né Então Bota Aqui Ponto Field By Name Né Chamada ID Né ID Do Tipo As Integer Né Depois De Feito Isso Vou Botar Aqui BTN Listar Ponto Click Né Para Ele Atualizar Né Não Tô Tratando Nem As Mensagens Né Então Vamos Executar Aqui Para Ver Se O Meu Se Eu Dei Dois Clique Ah Ele Já Ele Executou Ali O Listar Né Porque Eu Dei Dois Clique Então Aqui Eu Posso Até Fazer Isso Aqui Begin Né Ele Só Chama Listar Se Tiver Dentro Desse Contexto Né Se Não Não Vai Fazer Nada Então Dois Clique Deletar Esses Cinco Né Então Duplo Clique Deletou Certo Deletar O Quatro Deletou Certo Então Listar Bom Listar Tá Agora Vamos Fazer O Alterar Né Como Eu Fiz É Aqui Vou Fazer O Seguinte Ctrl C Eu Vou Colocar Um Botão Aqui Ctrl Alt P Um Button De Deletar Né Vou Botar Aqui Delete Delete Né Então Isso Aqui Vai Tá No Botão Deletar Né E Não No Double Click No Double Click Né Eu Vou Botar O Alterar Né Então No Double Click Eu Vou Dizer Que O Edp Descrição Ponto Text Vai Receber O Meu Db Grid Data Source Descrição Né Ó Descrição As String Né Feito Isso Não vai Fazer Mais Nada Só vai Por enquanto Bota E Vou Criar Um Novo Botão Control Alt P Um Button Que Vou Botar Aqui Alterar Vou Botar Bem Aqui Do Lado Né Vou Dar O Caption Dele De Alter A Né Que Que Meu Alterar Vai Fazer Né Vai Verificar Se Db Db Tiver Ativo Deixa Até Pegar O Do Deletar Aqui Né Cadê O Do Deletar Control C Aqui Deixa eu ver Se é esse botão Mesmo Né Dá Um Control V Né Então Primeiro É Se Tiver Ativo Né E Vou Dizer Que O Meu EDT Aqui Eu Já Vou Pressupor Que Ele Ele Tá Preenchido Né Vou Botar Aqui O Begin Begin E Vou Botar Aqui O Meu F Controller Ponto Save Né Então Na hora De Salvar Ele Vai Pegar Aquele Mesmo Controle Aqui De Salvar Vou Até Pegar Isso Aqui Control C Botar Aqui Control V A Mesma Coisa 1 2 2 1 2 2 Certo Vou Passar O Save Certo Só que Aqui Na Descrição Ponto ID Né Eu Vou Passar O ID Quem É O ID O Meu Controle Que Tá Aqui Deixa Até Pegar Isso Cadê O ID Do Delete Né Tá Aqui Pronto Vou Até Pegar Isso Aqui Control C Vou Passar O Meu ID Né Ó Passei Meu ID A Minha Descrição E Meu Livre Né Já Vai Tá Salvei Vamos Ver O Que Que Dá Né Aqui Então Listar Vamos Alterar O 3 Né Vou Dois Clique 3 Aqui Alterado Certo Não Dá Alterar Ó Já Fez Vamos Alterar Vamos Incluir Um Novo Né Então Ali É O 9 Vamos Botar O 10 Agora Né Então Vou Botar O 10 Vou Adicionar Opa Ah Porque No Adicionar Ó Aqui Tem Um Detalhe Como O Alterar Eu Tinha Passado O ID Certo Eu Vou Ter Que Fazer Uma Correção Aqui Ó No 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 ID No Alterar Ué Eu passei Alterar Passei O ID No Adicionar Pronto Aqui Eu Vou Passar O ID Zero Certo Ponto ID Vou Passar Menos 1 Né Assim 1 Só Só Pra Que Ele Saiba Que É Um No Registro Então Vou Dar Um Listar Vou Pegar Alterar Aqui O 10 Vou Botar Voltar Para o 3 Né 03 Alterado Certo Vou Alterar Certo Alterou E Vou Criar O 10 Agora Né Ó O 10 Vou Adicionar Pronto Agora Sim Se 11 Tá Aqui Se Eu Adicionar 12 12 Tá Aqui Se Eu Vamos Botar Aqui Alterar O 6 Né 6 Mesa 0 6 É Especial Né Especial Ok Então Alterei Tá Aí Então Listar Tá Aí Então A gente Tem Um Crude É Utilizando O MVC Certo É Aqui Baseado Na sua Estrutura Certo Você Vai Ajustar Naquilo Que Mais Te Atende Beleza É O Que Eu Vou Fazer Aqui Certo Pra Que Você Melhor Aí Até Pra Te Ajudar Até Pra Mostrar E Distribuir Pra Todos Aqueles Que Compraram O HC Componente Que Aqui No Caso Eu Tô Usando O Engine Do Nidak Né Ó Eu Tenho Faridak Unidak Zeus Eu Vou Criar Agora A Engine Do HC Componente Entendeu O Engine Do HC Componente Porque Você Pode Querer Usar O MVC Como A Gente Fez Aqui Usando HC Componente Certo Então Ó Vou Lhe Mostrar Aqui A Gente Fez Local Né Toda Essa Estrutura Aqui Tá No Conceito Local Né Mas Eu Vou Criar Um Servidor Ross Botar O HC Componente E Vamos Substituir Isso Aqui Em Vez De Ser Local Nós Vamos Passar Pra Cá Um É Engine Em vez De Unidac Vamos Botar Engine HC É Vamos Chamar HC Componente Né HC Componente Certo A Gente Vai Criar O Drive Pra Você Usar Também Mais Essa Opção Entendeu Então Você Vai Ver Que Com O Mesmo Código Aqui A Gente Vamos Mostrar Aqui Pra Você Ó Ó Nós Não Temos O Faridac Vamos Usar Aqui O Unidac Opa Nós Criamos Aqui O Unidac Né Vamos Criar O Faridac Aqui Também Ó Vamos Mudar Pra Um Faridac Isso Aqui Você Vai Ver Que Eu Não Vou Mudar Uma Linha De Código No meu DAW Certo Então Ctrl Alt P Vou Dar Aqui Um FD Connect Vou Deixar O Mesmo Nome Vou Dizer Que Por Default Sempre Fechado Login Prompt Vou Colocar O Drive FB Faridac Tá Aqui Meu Faridac Ok Drive Link Tirar Um Deixa Eu Pegar Aqui O Database O Meu Caminho Da Até Fechar Aqui Desconectar Vamos Pegar Aqui O Caminho Da Minha DLL Pra Você Ver Que Eu Vou Usar Agora Faridac Ctrl C Vou Passar Aqui O Caminho Da Minha DLL Ctrl V Certo No Meu Drive Certo Eu Vou Até Pegar Aqui O Caminho Do Meu Banco De Dados Ctrl C Vou No Meu Faridac Vou Dizer Que É Fariband C Minha Meu Banco De Dados Ctrl V C DBA Master Key Ok Ok Vem Aqui Conected Tudo Tá Conectando Com Minha Base Dados Agora Vamos Mudar Toda Minha Aplicação De Unidac Para Faridac Olhe Como É Difícil Só Vem Aqui Dou Uses No meu HC Engine Certo Faridac Certo Agora E Vem Aqui Vou Comentar Esse Ctrl C Dá Um Ctrl V Vou Comentar Unidac Agora Vou Dizer T Engine Faridac E Aqui Ele Pede Um FD Conecto Pronto Já Tô Usando Faridac Aqui Em toda Minha Estrutura O Resultado Mudou Alguma Coisa Não Lista Vou Adicionar Mesa 13 Certo Adicionei Aqui 13 Vou Mudar Aqui A 10 Vou Botar Aqui Faridac Certo Alterei Aí Que legal Fechar Vou Deletar 11 Aqui Deletei Aí Mexi Em Alguma Linha De Código Do Meu Dao Aqui Tá Dizendo Que Ele Tá Usando Faridac Que Ele Tá Usando Dak Não Eu Apenas Vou Voltar Para Faridac Para Nidac Agora Aqui Voltei Para Nidac Vou Voltar O Resultado É o Mesmo Listei Aqui Beleza Vou Criar Vou Fazer Não Vou Criar Passa Passa Aqui Porque É Um Conteúdo Pago HC Componente Mas Eu Vou Criar Deixar Pronto E Depois A Gente Vai Criar Um Servidor Ross E Vou Criar O Drive Aqui Do HC E Vou Consumir Essa Mesma Aplicação Aqui Usando O HC Componente Então Você Tem Opção De Ser Local E Remoto Sem Mudar Uma Linha De Código No Seu Down Certo O O Resto Vai Continuar A Mesma Coisa Beleza Então Assim Um Conteúdo Bem Legal Um Pouco Extenso Mas Volte O Vídeo Reveja O Vídeo Depois Eu Vou Dar Uma Analisada Só Nisso Aqui Porque Eu Fiquei Na Dúvida Porque Ele Está Fechando Que Não É Para Ele Ter Fechado Certo Mas É Um Detalhe Extra Nada Vai Mudar No Funcionamento Mas Viu Só Estou Usando Meu Controler Meu Controler Conhece Meu Model Meu DAW Conhece Uma Engine Genérica Certo Que Recebe Um DAW Já Preenchido E O Resultado Está Aí Um Conceito De MVC Usando Aí Engine Genérica Certo Vou Acrescentar O HC Componente Então Você Vai Poder Ter Opção De Usar Local Remoto Usando Banco De Canto Como Aplicação Três Camadas Usando HC Componente Usando Ross Beleza Então Vocês Vejam Aí Que Um Pouquinho De Código Escreve Mas Cara Te Dá Uma Liberdade Muito Grande Certo Te Um Um Canto Só Para Você Mudar Sem Alterar Seu Down Sem Mexer Nada Seu Down Não Sabe Nem Quem É O Acesso Ao Banco De Dados Se É Local Remoto Ele É Objetivo Ele Faz Aquilo Que Dá Quando Eu Criar O HC Basic Eu Vou Mostrar Que Vai Ser O Próximo Vídeo Beleza Galera Valeu Muito Obrigado Se Gostou Deixe Um Joinha Embora Um Conteúdo Específico Ao Usuário Mas Um Conteúdo Muito Bom Para Vocês Pensarem Raciocinar Beleza Valeu Muito Obrigado E Até A